Puck, 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 Puck Isso é o Disney Lemix, o Brevo nasA do Sol Puck, 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 Puck Puck, Puck, Puck O Brevo nasA do Sol Ai, 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 prova cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha chupando a merda piroca ou tá roubando a minha ação Ai, 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 i Tá chupando a minha piroca ou tá roubando a minha alma Ticuticatucá Pukivu, kivu, kivu, kivu Esse é o Dizem Limites, o brevo na solução Pukivu, kivu Ai, 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 ai Tá chupando a minha piroca ou tá roubando a minha alma Ai 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 Tá chupando a minha piroca Chico, 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 chica Tchau, tchau.